Música Olha, Corujão não tem somente a bandeira Volkswagen, tem todas as marcas, até carros importados. Seminovos multimarcas você vai encontrar aqui. Então, a 100 metros do terminal do Pinheirinho, 33419201 é o telefone do seu seminovo, revisado, periciado, com uma empresa com mais de 40 anos de mercado. É o Francisco Raitano, endereço de hoje, tá? Fiesta está na promoção. Olha, Fiesta, você vai me dar uma entrada de 11.840 e 546, 60 parcelas. Tem também o Sedan agora do Corsa. Tem o Corsa, Sedan Premium 1.4 2008, direção hidráulica, ar quente, desembaçador, vidro, trava. Você vai me dar uma entrada de 11.060 de 510, gente. Mas é claro que você, cliente da Tour, só ganha, só tem diferenciais. Eu vou levar para minha casa, aliás, escolher entre um som do painel. Com certeza, um CD de painel ou um GPS. E um ano de assistência. Um ano de assistência técnica, 24 horas para o seu carro. Então acesse o www.corujão.com.br. E não perca tempo. Venha para uma das quatro lojas do Corujão. Para você?